Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, professora Uelma Pereira, disciplina Geografia. A unidade temática Conexões e Escalas, o tema Economia Globalizada, Regionalização por Blocos Econômicos e Países no Norte e Sul. Número 1. Observe o mapa dos principais blocos econômicos mundiais e responda as perguntas. Primeiro, devemos saber o que são blocos econômicos. Blocos econômicos são associações comerciais entre os países para se fortalecer no mercado mundial. Nós podemos regionalizar, dividir e agrupar o espaço geográfico através dos blocos econômicos. A formação dos blocos econômicos iniciou após a Segunda Guerra Mundial e após a Guerra Fria, onde durante a Guerra Fria o mundo era bipolar e agora com o processo da globalização o mundo é multipolar. Então, os blocos econômicos são novas formas de poder econômica reunida entre os países e os países para se fortalecer no mercado mundial. Então, neste mapa aqui, nós temos uma legenda explicando os vários tipos de blocos econômicos. Alguns blocos são apenas cooperações, outros já são blocos que passaram por várias etapas de integração. Certo? Então, vamos conhecer primeiro. Onde tem as bolinhas pretas, nós temos a APEC, Cooperação Econômica de Ásia e do Pacífico. Então, você nota que tem países aqui na Ásia, que faz parte do APEC, e também aqui, Estados Unidos, Canadá. Então, é a cooperação Oceano Pacífico, Ásia e Pacífico. Então, temos também a Comunidade do Caribe, onde é? Lá nas Ilhas do Caribe, próximo a Haiti. Ali também é formado um bloco econômico. Temos a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Foi aquele bloco que formou após a dissolução da ex-União Soviética. Então, aqueles países, Rússia e outros demais repúblicos que faziam parte da União Soviética, formou-se a CEI, Comunidade de Estados Independentes. MCCR, Mercado Comum Centro-Americano. Onde está localizado esse bloco? Aqui na América Central. Mercado Comum Americano, Guatemala, Honduras, faz parte desse bloco. O ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então, é nessa região aqui, a CEA, nós temos a Indonésia, Filipinas, a Tailândia, que faz parte desse bloco. O CDAO, Comunidade Econômica dos Países do Oeste Africano. Então, é nessa parte aqui, ó, que está de verde, né? E temos também o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que é aqui o da América do Sul. É nele que se encontra o Brasil, né? Formado o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países associados, como Chile, Bolívia, Peru, Equador. Aqui também fazia parte da Venezuela, mas a Venezuela, em 2016, foi suspensa do Mercosul. Temos também o NAFTA, que é outro bloco aqui na América do Norte, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É Canadá, Estados Unidos e México, que faz parte desse bloco. Temos esse símbolo aqui da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. Quem são da Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, né? Argélia também, aqui na África. Então, esses países aqui são os países exportadores de petróleo. Nós temos a CAM, Pacto Andino ou Comunidade Andina. É aqui, próximo, os países localizados na Cordilheira dos Andes, né? Chile, Equador e assim por diante. Temos também a SADEC, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento. A África Meridional é a África do Sul, né? Então, esses países aqui de vermelho pertencem a esse bloco. E a União Europeia, que é o maior bloco da atualidade. São os países aqui formados na Europa Ocidental, né? Esse bloco aqui foi o bloco que atingiu a maior integração econômica, porque além de livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, já adotou uma moeda única, chamada o euro. Então, é o bloco mais antigo, que possui mais países e possui a maior integração econômica da atualidade. Pergunta-se, observe o mapa dos principais blocos econômicos mundiais e responda as perguntas. Então, com relação ao mapa que nós vemos, letra A, de qual bloco econômico o Brasil faz parte? Quantos países compõem esse bloco? O Brasil faz parte do Mercosul. É composto por quatro países membros, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E sete países associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Esses países aqui que pertencem ao Mercosul, a intenção do Mercosul é formar uma união antuaneira. Ou seja, fomentar a economia desses países para reduzir as tarifas alfandegárias entre as exportações. Gente, o Brasil, ele é o líder em poder econômico do Mercosul, viu? Ele é o maior exportador e importador de produtos do Mercosul. Então, dentro desse bloco existem crises econômicas, né? A Venezuela foi suspensa, né? Mas é de grande importância para o Brasil. Letra B, de acordo com o mapa, existem países que fazem parte de mais de um bloco econômico? Quais? Sim, nós podemos perceber que existem vários países. Estados Unidos, Canadá e México pertencem ao NAFTA e à APEC. A Rússia pertence à CEI, à OCS e à APEC. A China pertence à OCS e à APEC. A Angola também pertence à SADEC e à OPEP, né? A Nigéria pertence à SEDAO e à OPEP. Organização dos países exportadores de petróleo. Então, além desse, também tem outros países lá que pertence à um bloco e também faz parte de outro bloco. Questão 2. Observe o mapa da regionalização Norte e Sul e faça o que é pedido. Mundo Regionalização Norte e Sul. Então, regionalizar é agrupar, é dividir determinadas regiões conforme as suas áreas, aspectos econômicos, culturais, históricos. Então, essa regionalização Norte e Sul é com base nos aspectos econômicos. Então, colocou essa linha divisória aqui, representando que o Norte é formado por países desenvolvidos e o Sul é formado por países subdesenvolvidos. E há uma distorção nessa linha aqui, porque na Austrália está no hemisfério sul, porém faz parte do Norte desenvolvido. Então, essa divisão aqui é uma divisão com base nos aspectos econômicos. Quando a gente divide a Terra com base na linha do Equador, nós estamos dividindo a Terra em dois hemisférios. Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Aqui é Norte desenvolvido e Sul, Sul desenvolvido. Mundo Regionalização Norte e Sul, letra A. A maioria dos países faz parte do bloco Norte ou do bloco Sul. Podemos perceber naquele mapa que a maioria faz parte do bloco do Sul. Uma grande quantidade de países da América Latina, da África, localizado no bloco do Sul. O Brasil, letra B. Como o Brasil está classificado nessa regionalização? Se comparar com o mapa geopolítico mundial, onde a divisão é através da linha do Equador e a classificação do Brasil se altera, justifique. O Brasil faz parte do bloco do Sul subdesenvolvido. 3. Explique por que até a Segunda Guerra Mundial não se falava em dois mundos, o desenvolvido e os subdesenvolvidos. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, vigorava-se o processo de expansão da colonização europeia sobre outros continentes. Portanto, classificava-se Velho Mundo, Europa, Ásia e África, Novo Mundo, que foi a América, e o Novíssimo Mundo, a Oceania. Questão 4. Observe a charge e faça o que é pedido. Essa tirinha aqui é da Malfalda, né? Ela sempre tem uma crítica com relação aos aspectos da geografia. A gente vive de cabeça para baixo. De onde você foi tirar essa bobagem? É só olhar o globo terrestre. Os do Hemisfério Norte vivem de cabeça para cima, nós de cabeça para baixo. Que absurdo! É nada! Você não viu que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova? Que ficando de cabeça para baixo, as ideias da gente caem. É uma crítica, né? Uma análise. Na verdade, não existe nem para cima e nem para baixo no globo terrestre. Essa divisão de ter o norte e sul não significa que o norte vai ser sempre em cima e o sul sempre embaixo. Porque a Terra é redonda. Não tem como dizer quem está embaixo e quem está em cima. Então, letra A. O que você entende por desenvolvimento e por subdesenvolvimento? Você concorda com a classificação do Brasil? Resposta. Desenvolvidos são aqueles países que, além de ter um grande crescimento econômico, tecnológico e industrial, e oferecem para a população uma boa qualidade de vida, com saúde, educação, segurança e boa renda. Já os países subdesenvolvidos possuem características inversas. Não oferecem boa condição de vida, a sua população, a economia é dependente, grande concentração de renda, educação e saúde deficiente. A maioria dos países desenvolvidos, gente, são produtores de matéria-prima, são produtos agrícolas e são exportadores de produtos agrícolas. E a maioria dos países desenvolvidos são exportadores de tecnologias e produtos industrializados. Você concorda com a classificação do Brasil? O Brasil, por eu estar lá fazendo parte dos países do Sul, ele não é desenvolvido e nem subdesenvolvido. O Brasil é considerado um país emergente de economia em crescimento. Então, um país emergente faz parte dos BRICS, que são grandes países emergentes, que têm tido um desenvolvimento econômico grande. Então, ele não é nem subdesenvolvido e nem subdesenvolvido. B. É possível afirmar que em um país há regiões mais desenvolvidas e outros menos desenvolvidas? Desenvolvido. Sim, com certeza. Até nos países desenvolvidos, gente, existem regiões desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Resposta. Sim, no Brasil, por exemplo, existem regiões mais desenvolvidas e industrializadas, como a região Sudeste, e menos industrializada, como a região Norte. Além disso, dentro de uma região como a do Nordeste, existem sub-regiões que apresentam grande desigualdade social. O Sertão Nordestino, com predominância de seca e pobreza. E a zona da mata, rica e industrializada. Ambas regiões pertencem à região Nordeste. Certo? Próxima questão. Observe a charge a seguir. Colocou-se o globo terrestre. Enquanto isso, na escala, na Escola Planalto. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. O que é globalização? Globalização é o processo de integração econômica e cultural mundial, promovido pela expansão do capitalismo informacional e pela evolução da tecnologia. Ou seja, a globalização é o estágio mais avançado do capitalismo. Então, nota-se nessa charge que houve esse crescimento econômico e global nos países do Norte. Já nos países do Sul, não houve esse contágio da globalização. Já que a globalização teria que ser global, mas na verdade é desigual. Então, vamos ver a pergunta. A utilização de Milo Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Faça um comentário acerca dessa charge com os pontos positivos e os pontos negativos da globalização. Então, a globalização, os pontos positivos. Avanço tecnológico nos meios de comunicação, nos transportes, na medicina. O aumento nos meios de produção, a velocidade, a rapidez, nas trocas de informações, na circulação de mercadorias e de pessoas. Então, houve um grande avanço. Mas também tem os pontos negativos, porque é a exclusão social, a desigualdade, os impactos ambientais, o desemprego estrutural. A máquina tem substituído o homem, então isso tem gerado desemprego. A proliferação de epidemias, à medida que a população tem circulado demais, isso tem aumentado o número de proliferação de epidemias. É o caso do Covid-19, o aumento da criminalidade. As pessoas usam a tecnologia para praticar o crime, né? Então, nem todos estão tendo acesso à internet, nem todos têm acesso a esse avanço tecnológico. Por isso, torna-se bastante desigual. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora Geografia, o Elma Pereira. Fique com Deus!